Olá pessoal, meu nome é Júlio Faraco, eu sou aluno de pós-graduação da Unicamp e essa é a apresentação do nosso trabalho intitulado um arcabouço de análise de faces sísmicas utilizando computação de alto desempenho. Essa é a agenda que eu vou percorrer durante a apresentação, na verdade eu vou dividir a mesma em 3 partes de 5 minutos, então na primeira parte eu vou falar um pouco sobre o que são faces sísmicas e o que é a sua análise, na segunda parte eu vou falar um pouco do projeto em si, o que é o arcabouço, como foi feito o seu design e como é a sua utilização, e na última parte eu vou apresentar dois estudos de caso utilizando o arcabouço e uma breve conclusão do estado da arte em si. Bom, iniciando com o que são faces sísmicas e o que é a sua análise, primeiramente nós precisamos entender o que são dados sísmicos e como eles são gerados, então percebam que na figura da esquerda nós temos um navio, esse navio provavelmente está em alto mar, e acoplado a esse navio nós temos canhões de ar, e depois dos canhões de ar nós também temos acoplados receptores que nós chamamos de hidrofones. Então para se fazer a captura, esses canhões de ar efetuam os disparos, esses disparos são convertidos em ondas sonoras, essas ondas sonoras passam pelas estruturas geológicas que estão abaixo do oceano, e uma vez refletidas, essas ondas voltam para os receptores, que são os hidrofones, e toda essa região geológica é mapeada dessa forma. Então à medida que o barco vai se locomovendo por essa região do oceano, toda essa região vai sendo mapeada. E por fim, uma vez feito isso, nós temos exatamente a figura da direita, que é a representação dos dados gerados, que basicamente é a mesma representação do mapeamento geológico dessa região. Bom, uma vez feito isso e tendo esses dados brutos, que basicamente é uma coleção tridimensional de ondas, eu como geólogo ou geofísico, por exemplo, eu posso fatiar esse cubo de acordo com a análise ou o estudo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, nessa imagem eu fatiei esse cubo em cortes laterais, e percebam que na primeira figura, que basicamente é uma coleção 2D de ondas, em alguns pedaços ou em algumas seções nós temos uma certa homogeneidade nas seções, e essa homogeneidade a olho nu são de fato as nossas faces sísmicas, são estruturas que parecem ser semelhantes entre si porque eles têm o mesmo comportamento de onda. Perfeito. Uma vez sabendo isso, eu posso fazer uma série de análise nesses dados, e para isso eu preciso escolher atributos dependendo do tipo de análise que eu vou efetuar. Então, por exemplo, se eu for fazer uma análise estratigráfica, que é exatamente a figura da direita, eu preciso escolher os atributos corretos, e a literatura pode me direcionar para quais atributos eu posso escolher. O problema é que geralmente são mais de um atributo, e um especialista, na verdade, tem que acabar analisando vários atributos ao mesmo tempo. Bom, para facilitar um pouco mais, eu tenho um fluxograma de como isso é feito. Então, por exemplo, eu tenho um dado bruto, que geralmente ele está em um formato que a gente chama de segue-wide, é um formato de descrição desses dados. Eu posso fazer o fatiamento ou não. Depois do fatiamento, eu ainda posso fazer uma segmentação para analisar uma parte específica ainda desse dado. Por exemplo, se eu quiser estudar ou fazer um estudo sobre um domo de sal, que possivelmente está presente nesse corte, entre outras coisas. Feito isso, eu posso fazer a extração de características, a extração de características, que pode ser tanto a seleção de atributos, quanto a obtenção de características de horizonte, entre outras coisas. Uma vez selecionado essas características, aí sim eu faço a classificação. Eu posso fazer isso ad hoc, manualmente, ou eu posso utilizar métodos de aprendizado de máquina para fazer isso. E também, uma vez feito isso, eu posso fazer o pós-processamento desses dados e que isso possa, de uma forma, colaborar para a decisão final. Bom, e como que eu posso fazer essa classificação, como eu mencionei? Eu posso fazer isso de forma manual, ou seja, eu faço o cálculo de atributos nesses dados e analiso um por um para tomar uma decisão. Isso demanda tempo. Ou eu posso utilizar alguma técnica de aprendizado de máquina, como, por exemplo, métodos não supervisionados, como camédias e mapas autoorganizáveis de coronem, que é o som, ou posso utilizar algum método semisupervisionado, que tem sido muito utilizado na literatura atual, com redes neurais e aprendizado profundo. Então, eu tenho uma série de métodos ou maneiras para se fazer isso. O interessante é que, nos casos dos métodos semisupervisionados, o pessoal também utiliza esses métodos para fazer a própria interpretação, ou seja, reduzindo ainda mais a dependência de especialista. Bom, com base nisso, quais são os desafios, então, dessa área de análise de faces sísmicas? Bom, primeiramente, ela é muito importante, esse estudo é muito importante para ações como, por exemplo, perfurações de poços. Então, eu preciso saber que tipo de rocha compõe a minha estrutura geológica para eu fazer uma perfuração de um poço, por exemplo. Então, isso tem que ser muito bem feito. Então, esse estudo tem que ser muito bem realizado. E, geralmente, perfurações de poços são caríssimos, porque envolvem N custos, envolvem utilização de material específico, etc. Então, um estudo bem realizado é vital para que isso tenha sucesso. Não menos importante, esses dados, geralmente, abrangem uma região muito grande. Então, quando você mapeia uma região geológica, geralmente, essa região tem quilômetros. Então, quando você agrupa todos esses dados, esses dados podem ter tamanhos muito grandes. Então, por exemplo, nós temos exemplos como o F3, que tem 1,2, 1,3 gigas. E, o pior caso, por exemplo, o Poseidon, que tem 32 gigas. E, se nós estamos aplicando atributos ainda nesses dados, isso pode ficar ainda pior, porque você, na verdade, multiplica o tamanho deles de acordo com o número de atributos que você tem. Então, se você estiver pensando em uma única máquina que vai processar tudo isso, a memória pode ser não suficiente para você fazer todo esse processamento, dado que todo dado que precisa ser processado vá para a memória. Então, esse é um desafio muito grande de utilizar esse método na computação. Bom, com base nisso, o que é o arcabouço, então? Bom, nós desenvolvemos um arcabouço que consiga processar praticamente todo o dado, independente de que infraestrutura você está utilizando. Então, se você estiver utilizando uma máquina simples, ou um aglomerado computacional, uma nuvem, ou uma nuvem com GPUs, não importa. Você estará apto ou conseguirá processar esses dados. O arcabouço também é de fácil montagem. Então, você que, às vezes, porventura, está acostumado com montagem de pipelines para aprendizado de máquina, acaba sendo intuitivo. E mesmo que você não tenha essa familiaridade, você consegue entender, mais ou menos, como que o fluxo de dados acontece. Também montamos o arcabouço, que seja de código aberto, para facilitar a extensão e colaboração e reprodução de experimentos de pessoas que, porventura, queiram compartilhar seus experimentos. E o arcabouço também é uma coleção de outras bibliotecas, como, por exemplo, o Dask, que é uma biblioteca de manipulação de dados distribuída, compatível com outras APIs, como NumPy e CoolPy, do Python. O Rapids, que é uma biblioteca de aprendizado de máquina para GPUs, também muito similar à API do Scikit-Learn. e outras bibliotecas menores para se fazer o arcabouço. Nós também utilizamos o Prefect para a utilização de toda a construção do fluxo de dados do Pipeline. Bom, aqui é um exemplo. Nós montamos uma estrutura de classificação de faces utilizando dois métodos de aprendizado de máquina não supervisionado. Então, no bloco da direita, nós temos a importação das funções ou blocos que a gente vai utilizar. Cada bloco desse grafo é basicamente uma função já implementada e disponibilizada pelo arcabouço. Então, se você quer utilizar alguma função de manipulação de dados, é só olhar a documentação e importar essa função. E uma vez importada, é só você, de fato, ligar o fluxo de dados. Então, aqui nós importamos todas as funções que nós vamos utilizar. Nós instanciamos essas funções ou esses blocos de processamento. Então, percebam que nós instanciamos o Pipeline, instanciamos quatro atributos e todo o processamento desses dados. É interessante destacar que na primeira linha, nós temos a definição do nosso executor. porque, como foi dito, um dos objetivos desse projeto é que o código se mantenha e só o executor que vai ser alterado. Porque nós queremos... Um dos objetivos é que esse código seja executado independentemente de infraestrutura. Então, basta que você altere somente o executor para que esse código funcione em outras infraestruturas, seja uma máquina simples ou a nuvem. Isso vai ser importante mais para frente em outras explicações. Então, nesse caso, nós estamos utilizando um cluster Dask para fazer esse processamento. E uma máquina remota, obviamente. Por fim, então, nós ligamos o fluxo de dados entre cada caixa. Então, percebam que aqui nós basicamente ligamos cada função e seus parâmetros. E, por fim, nós executamos o pipeline. Nesse outro exemplo, que é muito similar ao segundo exemplo que nós mostramos, nesse caso, ele só cria um aglomerado computacional de Dask localmente na máquina. Então, com isso, eu consigo processar um dado de entrada muito grande, sem precisar ter que tomar alguma ação. Então, percebam que só foi uma linha de mudança. Não tem mudanças significativas no código em si. E, por fim, se eu omitir, se eu não passar um executor, ele basicamente vai assumir que todo o meu código vai utilizar processos simples, toda a API do Scikit. Só que, nesse caso, por exemplo, todo o dado, inclusive os atributos e cálculos, tem que caber em memória, obviamente. Então, eu tenho todas essas opções só mudando o executor. Bom, nesse outro exemplo, obviamente, em algum momento, as pessoas provavelmente vão querer fazer alguma especialização de blocos. Então, aqui é só um exemplo de criação de uma especialização. Então, eu estou criando um histograma específico. Então, por exemplo, se eu utilizar esse XP, que é um atributo já inerente desse meu estágio do pipeline, ele vai ser independentemente de plataforma. Então, por exemplo, o meu executor vai falar para o meu pipeline, olha, estou utilizando uma GPU. Então, esse XP vai, basicamente, utilizar toda a API do QPy para uma GPU. Se eu estiver utilizando um cluster, então, ele vai usar toda a API do Dask para isso. Então, basicamente, esse XP é um apontador para qual infraestrutura eu estou utilizando, porque, basicamente, a API, tanto do DomPy, do Dask ou do QPy, são as mesmas. Eles têm essa coerência. Então, isso facilita muito na hora da criação de um pipeline mais genérico. E, por fim, eu estou só adicionando o meu histograma, esse histograma específico, ao atributo RMS. Bom, uma outra variação é se, porventura, eu precisar executar métodos específicos dependentes de infraestrutura. Então, por exemplo, se eu quiser executar um método específico somente quando eu estiver executando em uma GPU ou multi-GPUs. Se eu não estiver executando isso, basicamente, o código simplesmente vai desconsiderar e vai repassar os dados sem fazer absolutamente nada. Então, eu consigo também ter uma certa especialização dependendo da infraestrutura que eu estou utilizando. Bom, por fim, é só a representação gráfica, realmente, dessa inclusão do meu histograma depois do cálculo do atributo RMS. Então, percebam como alterou o fluxo de dados. Bom, e nessa próxima etapa, eu gostaria só de explicar dois estudos de casos que nós montamos utilizando o arcabouço. O primeiro estudo de caso foi justamente a execução do pipeline anterior para duas infraestruturas diferentes, uma utilizando uma máquina convencional e a outra infraestrutura utilizando os dois nós, ambos com GPUs. Então, nós executamos tanto uma máquina simples quanto com duas máquinas com duas GPUs. E nós executamos utilizando o F3, também exatamente igual ao pipeline montado anteriormente. Esse foi o resultado que nós obtivemos depois, após a execução. Eu vou explicar um pouco mais dele no final, na conclusão. Mas percebam que a gente teve resultados significativos quando a gente adotou os GPUs. E a gente tem esses resultados muito parecidos também para os dois métodos. Bom, no segundo estudo de caso, nós basicamente tentamos reproduzir o mesmo estudo proposto por Aludá, que é basicamente um benchmark para classificação de faces sísmicas, só que é um benchmark que ele serve como referência, ou seja, se você desenvolveu o seu próprio modelo de rede neural, espera-se que ele supere esse modelo, porque os autores conseguiram ter uma acurácia do modelo muito boa, então ele serve como referência de acurácia para a classificação de faces. E eles possuem dados anotados para F3, o que facilita muito também essa avaliação. Ele propõe dois modelos de rede, que é o patched e o section. No nosso caso, a gente só rodou o patched, porque por si só ele já demora cinco horas, utilizando uma GPU apenas. E nós executamos, utilizando a máquina do Senapad de São Paulo, que possui uma NVIDIA Tesla, aliás, várias. Então, nós conseguimos variar com uma GPU e duas GPUs. Depois de feita a execução, basicamente, para o treinamento, a gente percebeu que, de fato, é escalável. Então, nós conseguimos treinar a rede com menos da metade do tempo, porém, o tempo total acaba sendo um pouquinho pior, devido a algumas sincronizações que provavelmente os nós devem fazer durante o final do treinamento. Mas a preedição acabou sendo bastante igual ao que os autores tiveram, então, para a validação também serviu bastante. E a gente também conseguiu utilizar o nosso arcabouço para aprendizado profundo de forma quase que escalável. Bom, e a conclusão do nosso trabalho? Obviamente, como vocês perceberam pelo primeiro estudo de caso, utilizando o CAMED e o som, o nosso arcabouço ainda precisa de aprimoramentos. Esperava-se que o resultado para multi-GPUs fosse um pouco melhor do que para uma GPU só, justamente devido ao escalonamento. Só que, em algum momento, alguma coisa aconteceu que o resultado foi pior, provavelmente alguma estratégia de divisão desses subconjuntos de dados, porque o DASC promove isso. Então, nós pretendemos, com o passar do tempo para trabalhos futuros, entender um pouco mais dessas dependências de dados e como isso afeta em modelos multi-GPUs e, obviamente, propor melhorias para que isso seja, de fato, escalável. Nós queremos incluir novos métodos de aprendizado de máquinas, obviamente, e incluir outros cálculos de atributos relevantes para a área. Então, nós sabemos que existem outros cálculos e atributos que os especialistas usam, que não estão sendo implementados e que serão futuramente. E, por fim, agradecer o CNPq, a FAPESP, pelo apoio financeiro e, não menos importante, o Senapá de São Paulo, que disponibilizou as máquinas para a gente poder realizar testes com o arcabouço. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com qualquer um dos autores. O código ainda não está aberto. Ele será aberto assim que nós tivermos uma versão estável e bastante interessante para ser disponibilizada. Mas, qualquer dúvida, é só entrar em contato com qualquer um dos autores. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.